Olá, gente! Eu sou a doutora Priscila Pereira, sou médica dermatologista, especialista em cabelos. No vídeo de hoje, eu vou complementar o vídeo anterior, onde eu falei como é importante a gente utilizar o condicionador e não apenas lavar só com o shampoo. Além da gente saber essa importância do condicionador, né? Porque o shampoo, ele dilata a cutícula, né? Ele realiza a limpeza do couro cabeludo. E pra finalizar, pra fechar essa cutícula, pro seu cabelo ficar com mais brilho, mais macio, é importante depois aplicar o condicionador. Só que a gente tem que saber a forma correta de aplicar, porque se você utiliza de uma forma incorreta, você pode gerar um cabelo mais oleoso, com inflamações como a dermatite seborreica, condicionador, ele pode irritar a pele do couro cabeludo. Então vamos lá, se liga, se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá pra assistir o vídeo sobre a lavagem apenas com o shampoo. Mas, e agora vamos continuar com esse, sobre a forma correta de aplicar o condicionador. Você deve sempre aplicar o condicionador, né? Aplica na sua palma uma quantidade e aí você vai espalhando aos pouquinhos na região do fio. Sempre, de preferência, da orelha pra baixo. Jamais aplique o condicionador nessa região superior, então você não deve aplicar o produto assim dessa forma e distribuir. É mais a região inferior da orelha pra baixo e você vai aplicando e vai massageando, deixa de uns minutinhos e depois é muito importante remover bem, gente. Não pode deixar um restinho de condicionador pensando que ele vai estar atuando, ajudando pra depois ainda condicionar mais o seu fio, o fio ficar mais bonito. É um produto que deve ser utilizado com enxague completo. Se você deixa o condicionador nos seus fios, aí ele pode sim estar danificando os fios, tá? Então, remove direitinho o produto. Se você não faz uso do condicionador, coloque esse produto na sua rotina que você vai ver como vai fazer a diferença pra qualidade dos seus fios. Se você gostou desse vídeo e tá gostando aqui do canal, peço vocês pra estar curtindo ele. E não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito pra ficar por dentro de tudo sobre o cabelo.